Quinta-feira hoje, 23 de novembro, agora 6 horas e 18 minutos, temperatura 24 graus. Esta feirinha aqui praticamente está sendo desmontada, ela não é atual, ela vai ser desmontada para iniciar-se a outra, mas este é o braço, este é a rolê do Santos, olha como está o movimento. Este é o braço, aqui a nossa direita está a moda GR, deixa eu contar para vocês que mal dá para ver a moda GR, as bancas tampam, você vê a empresa idônea, fabricação, a potência na fabricação, mas aí o Zadão valoriza a roupa do camelô, que não paga imposto, que não contado a funcionário, e a loja tem que lutar para vencer. E aqui chegamos na esquina com a rua Elisa Uite, que estamos cruzando a rua Elisa Uite, que é este trecho que está mais tranquilo, mas é devido exatamente ao que eu falei para vocês, estes camelôs que estão sentados aí, eles vão começar a montar suas bancas, daqui a pouco vai ter um movimento intenso.